O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço, e o senador Pedro Taques viajam amanhã para Bolívia. Eles vão acompanhar a situação dos 12 torcedores corintianos que estão presos na penitenciária de São Pedro, em Oruro. A comissão recebeu denúncias de que os brasileiros teriam sido torturados e são mantidos em condições indignas. O grupo foi preso depois que um sinalizador disparado da torcida do Corinthians matou um adolescente boliviano durante um jogo contra o San José no dia 20 de fevereiro. Vou conversar com esses brasileiros, vou conversar eventualmente com o advogado desses brasileiros que estão lhes assistindo lá na Bolívia e também vou conversar com autoridades do governo boliviano, com o ministro da Justiça, com o chefe da Carta Civil. Vamos também estar com senadores e parlamentares da Comissão de Relações Exteriores da Bolívia para ter uma fotografia exata e adequada, tendo em vista as denúncias que nós estamos recebendo de que esses brasileiros estariam sendo submetidos a tratamentos indignos na Bolívia.